Paralhas, volante do Atlético, vem cá, quantos títulos do Goiano você tem? É, eu acho que é três. E se Deus quiser, tem que buscar o quarto nesse ano aí. Vamos explicar por que dessa polêmica, dessa dúvida toda aí? A gente estava aqui numa resenha aqui para descobrir se eu tinha jogado 2020, mas foi por causa da pandemia. Eu acho que o Goiano foi transferido para o final de 2020, que daí foi para 2021, foi alguma coisa assim. E aí ainda estava nessa dúvida aqui, aí você fez a pergunta, dá para me confundir. Mas então são três. São três, são três. Beleza, show de bola. E em três conquistas, dá para você dizer, né, como chegar ao tetra, no caso conquista sua, e ao tricampeonato inédito do Atlético no campeonato Goiano. Qual que é o caminho? Sim, o caminho é um caminho de trabalho, no dia a dia, como vocês estão vendo. Está sendo puxado, né, foi dez dias de dois períodos. E é trabalho fazer o nosso para que a gente possa chegar firme no começo do campeonato e conseguir manter até o final do campeonato para a gente buscar desse tri aí. Baralho, você é um dos caras que mais tem tempo de casa. E entra temporada, sai temporada, geralmente tem aquelas grandes reformulações dentro dos clubes. Como é que é para você que está dentro de casa ver essa troca, né? Muitos jogadores, alguns amigos saindo, outros chegando, recepcionando eles. Como é que é esse período para vocês? A gente sabe como que é a vida de atleta, né? Atleta vem, atleta vai. Mas o importante é que o Atlético está se reformulando, né? Trazendo os bons jogadores, né, como o Love. E aí estamos se incorporando e vai chegar mais peças para que a gente possa fazer um grande ano. Beleza, então atleta vai, atleta vem. E chegou um cara de peso aí, de título com seleção brasileira. Jogou no Flamengo, no Corinthians, Palmeiras. É um cara gigante. Como é que foi o seu contato com o Love, que jogou na Europa também. Chega aí como um principal nome de peso aí nesse começo de temporada. Cara, é um cara que, pô, é sensacional conviver com ele ali no dia a dia, né? É um cara que passa uma experiência enorme para nós. É um cara que trabalha muito, que não deixa a gente se abalar, sempre está motivando a gente. Então é um cara que é nota mil, não tem nem o que falar dele. O Barazes, você já é muito identificado aqui no Atlético. E recentemente o Atlético descendeu o vínculo, né? Você vai permanecer aí pelo menos até o final da temporada. Queria que você falasse ainda da importância desse momento para a sua carreira, essa permanência no Atlético e mais uma Série A. Sim, para mim é muito importante, né? É um clube que abriu as portas para mim no cenário brasileiro. Então, estou muito feliz aqui. Em 2024, até o final do ano, 2024, vou estar no Dragão. E espero fazer o meu melhor em todos os jogos para ajudar o Dragão da melhor maneira possível. O Baralhas, e a estreia já está chegando, né? Teve uma mudança ali de data, né? De quarta para quinta. Mas como é que tem sido essas duas semanas? Como é que você entende que está o Baralhas já pensando nesse primeiro jogo? Sim, está uma semana muito pegada. Está uma semana trabalhosa. Mas estou bem tranquilo, bem treinado. Então, vamos bem confiante para que a gente possa fazer um excelente Goiano. Baralhas, eu me lembro que em 2022, você estava voltando de Olesão e entrou no time e ajustou. Ano passado, despediu do Atlético como destaque no Clássico Goiás. Diante disso, o que significa o campeonato Goiano para você? Cara, é muito importante, não só para mim, mas para o clube, né? O clube nunca teve tricampeão, é, tricampeão que fala, né? Então, nunca teve isso. Então, acho que a meta é buscar isso para que a gente possa se consolidar no campeonato. E é um campeonato que tem volantes de renome. Você já tem um nome no cenário brasileiro, tem do outro lado Ralf, Fernando, outros jogadores chegando. Para você, como é a concorrência com esses jogadores? Cara, são grandes jogadores, mas eu tenho que se preocupar com o meu time, com o Atlético. Para mim é isso que importa, para que a gente possa fazer o nosso melhor e ajudar o Dragão da melhor maneira. Fechou? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.